De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o cardiologista Dr. Luiz Closs, que está conversando conosco sobre as doenças do coração e conversamos no bloco anterior, nos dois blocos anteriores sobre pressão alta, os cuidados com a pressão alta. E agora vamos entrar num outro tema também bastante, né? Colesterol. Vamos lá. Primeiro, o que é o colesterol? Explique para a população, assim, bem claramente, o que é o colesterol? E principalmente, assim, a pessoa precisa ter colesterol, pode ficar sem colesterol. Claro, não pode, de forma alguma. Você explica, por favor, depois de conversar sobre o colesterol mal, ruim, ou se você já quiser deslanchar, pode ir. O colesterol é assim, todos nós possuímos colesterol no sangue. Agora, é claro que em níveis normais, que é o que se preconiza. Nós temos frações de colesterol. Nós temos triglicérides, que é o colesterol, é um tipo de colesterol ruim. Nós temos o LDL colesterol, que é o colesterol famoso, colesterol ruim. E o HDL colesterol tido como colesterol bom. Por que colesterol bom? Porque o colesterol HDL se liga ao LDL colesterol e ajuda a retirar, vamos assim, do organismo, do nosso corpo. Peraí, peraí, para que a população entenda. Então, o colesterol bom, que é o HDL, precisa, ele ajuda porque ele pega esse ruim e leva embora. Perfeitamente, que é o LDL colesterol. Mas, claro assim, que em frações pequenas que ele se liga ao LDL colesterol. Quando há elevações do LDL colesterol, por quê? Pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, devido aos estudos, o LDL colesterol, que é o ruim, tem que ficar de 150 para baixo. Sendo que, nos pacientes diabéticos, que são os pacientes mais, digamos assim, que se tem que ter um cuidado maior, recomenda-se que o LDL colesterol esteja abaixo de 100. E o HDL, tanto para o paciente diabético como para a pessoa comum, sem doenças prévias, o HDL colesterol se recomenda que esteja acima de 50. Já o triglicérides, que é outra fração de colesterol, recomenda-se que o triglicérides esteja em uma fração abaixo de 160. E para, obviamente, o... Colesterol total? O colesterol total não deve se passar de 230. É de 230 para baixo. O ótimo é abaixo de 200. A partir de 240, já recomenda-se o tratamento. Mudança de estilo de vida, dieta equilibrada, atividade física e, dependendo do caso, recomenda-se a entrada dos medicamentos, que são as estatinas. Dieta equilibrada para colesterol, o que é? Uma dieta equilibrada, uma dieta rica em fibras, uma dieta rica em verduras, frutas, legumes, alimentos mais assados ou cozidos. Evitar ao máximo carne vermelha. Não que você não deva comer uma carne vermelha, você pode comer uma carne vermelha, mas se puder, no máximo, duas vezes por semana. Se puder abusar do alimento assado, cozido, o peixe, o frango, aqui é rico em peixe. Apesar de ser caro, né? Apesar de ser caro, exatamente. Mas é uma comida formidável para o coração. O coração agradece. Certo. Quer dizer que a carne não é boa para o coração, a carne vermelha? A carne vermelha, ela tem proteínas que são importantes para o organismo. Mas, em compensação, existem substâncias na carne vermelha que fazem mal ao coração. Que não se deve ficar abusando da carne vermelha. O próprio ácido úrico, que é uma substância que você acaba adquirindo com um excesso de carne vermelha, ela prejudica não só o coração, como o rim, as articulações, enfim. Me diga uma coisa. Você falou aí sobre triglicerídeos, falou colesterol bom, colesterol ruim. Bom, como é que faz para a pessoa elevar o colesterol bom? Não tem no supermercado, né? Eu vou comprar colesterol bom. Não. Como é que ela faz para elevar? O exercício físico somente? Olha, substâncias que podem melhorar são as próprias estatinas. O que você chama de estatina? São as simvastatinas. São os medicamentos. São os medicamentos que combatem o colesterol ruim e elevam um pouco o HDL e colesterol. Certo. Ômega 3, cápsulas de ômega 3, que também se encontra em óleo de peixe, tipo salmão. Então, embora seja um alimento caro, mas você, adquirindo o salmão, você tende a elevar o HDL e colesterol. Ok. E exercício físico? Exercício físico regularmente. Também ajuda a levar o colesterol bom? Ajuda não a levar o HDL bom, mas a reduzir o HDL, o LDL, que é o colesterol ruim, o triglicérides. Entendi. Sintoma, tem algum, por exemplo, a pessoa tem como ela saber que ela está com colesterol alto ou triglicérides alto? Olha, os sintomas vêm quando já estão em cifras muito elevadas de colesterol, principalmente os triglicérides. Se é acima de 500, você pode ter uma 5, não chega bem uma 5, mas uma tontura. Como se fosse uma crise de labirintite. Exatamente. Uma crise de labirintite, em casos mais sérios, você pode ter dores abdominais, início de uma pancreatite. Por isso, a importância de se combater um colesterol elevado. Agora está muito em moda a questão da esteatose, né? Esteatose hepática. Que é a gordura no fígado. Sei que não é a sua especialidade, mas você lida com isso todos os dias também. Bem, você poderia explicar alguma coisa em relação a isso? Por exemplo, qual é a relação de colesterol ou de gordura com esse depósito de gordura no fígado? Sim. O fígado funciona como se fosse um depurador do nosso organismo. Ele limpa as toxinas, as substâncias ruins do nosso organismo. Mas quando elas estão em excesso, como no caso o colesterol, estão com o colesterol muito elevado, o que acontece? O colesterol tende a se depositar no fígado, levando a uma doença chamada esteatose hepática. Que se com o tempo não for combatida, pode se transformar em uma cirrose hepática. E daí vem as consequências, insuência hepática e, enfim, até o óbito do paciente. Daí a importância de se combater esse colesterol ruim. Tudo bem. O paciente vai contigo. Doutor, estou com esses exames aqui, colesterol, triglicerídeos, tudo acima. Você falou muito em estatina. É o tratamento do momento para isso? Sim, perfeitamente. As estatinas, assim, vastatinas, as uso-vastatinas, as atovastatinas, que são estatinas de primeira geração. É o tratamento para pacientes diabéticos, que já estão com uma cifra elevada, já fizeram mudança de estilo de vida, começaram a fazer atividade física, uma dieta mais equilibrada, ainda assim o colesterol é elevado. Aí você tem que entrar com as estatinas. Paciente que não é diabético, que não tem colesterol elevado, um pouco elevado. Eu já conversei com amigos que dizem, não, eu tomo cifra-statina direto. Existe isso, tomar cifra-statina direto como prevenção na Sociedade Brasileira de Cardiologia? Ou é só para tratar por um tempo e parar? Para tratar por um tempo e parar, dependendo do pacientes que não são, por exemplo, pacientes diabéticos, ou pacientes lipidêmicos de origem familiar. Às vezes o paciente tem que tomar cifra-statina a vida toda, as estatinas a vida toda. Mas pacientes ígidos, sem doenças prévias, você inicialmente vai ao seu consultório, você recomenda que ele mude o estilo de vida, para de beber, de fumar, faça atividades físicas, dieta equilibrada. Se aí sim, depois de todas essas medidas não resolver, aí sim você entraria com uma medida terapêutica. Mas para o paciente ígido, a sociedade em geral, o uso de estatina como prevenção não existe? Não, não existe. A prevenção é mudança do estilo de vida, atividade física e dieta equilibrada. Essa é a melhor prevenção. Ok. Nós vamos de novo a um rápido intervalo comercial, questão de dois minutos, voltamos aqui com o Conexão Saúde.